Boa tarde pessoal, tudo bem? Como diz o nosso amigo Rafael, firme! É com grande alegria e satisfação e agradecimento primeiramente a Deus e ao grupo PI Brasil, a Teacher Vivi e aos amigos que nos apoiam diariamente, trazer a excelente notícia de que hoje eu recebi a tão sonhada job offer da D.D. Irving. Agora, preparar a documentação e comemorar junto com a família, junto com os amigos. Tenho a certeza de que às vezes a caminhada pode parecer longa, pode parecer interminável, interminável, mas ela tem uma recompensa. Acreditem em vocês, acreditem em Deus, tudo no tempo dele e uma hora a job offer vem. Muito obrigado a PI Brasil, muito obrigado ao grupo D.D. Irving pela oportunidade e por mostrar que sim, é possível com as nossas habilidades que a gente seja reconhecido e que a gente consiga uma posição no Canadá para a realização dos nossos sonhos, para a evolução da nossa carreira. E contem sempre com a PI Brasil, contem sempre com a Teacher Vivi e contem sempre conosco, nos nossos grupos, para que a gente auxilie uns aos outros. Muito obrigado, estou muito feliz e até mais. Nos vemos no Canadá. Um abraço, fiquem com Deus.